E aí, amigos internautas, estamos aqui na chácara de um grande seguidor do Jinho da Selva. Já é a segunda vez que eu estou voltando aí, pessoal. Fomos contratados para achar um canivete. A gente veio aí, ficou umas 5 horas e não achou o canivete. Gente, retornamos de novo aí. Vamos ver se dessa vez a gente tem sorte em achar o canivete aí do Sandro, que é um seguidor do canal do Jinho da Selva. Vamos lá, a busca do canivete aí. Pessoal, hoje nós vamos achar bastante coisa, porque nós estamos usando o módulo ferroso, porque o canivete vou ter que deixar no módulo ferroso mesmo. E aí, ó, bateu o finalzinho ferroso. Opa! Olha aí. Tem algo ferroso aí mesmo. E aí, amigos internautas, tem algo ferroso aqui. Não sabemos aí o que é ainda, mas vamos descobrir. E aí, pessoal, nosso objetinho já saiu aí. Material que eles usam aí na lavoura aí, ó. Acho que faz parte de um bico de arado, com certeza, né? Olha aí, ó. Não é o canivete, achei que talvez seja por causa do barulho que bateu ferroso. Mas aí, ó. Então fica aí um bico de arado para vocês aí. Vamos aí à procura aí do nosso tal canivete aí. Valeu, pessoal? Olha aí. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Também bateu dois sinal. Vai tá aqui já, gente, ó. Olha, ó. Tá por cima da terra aí. Alguém jogou um relógio aí, gente. Olha aí, amigos internautas. Alguém botou fora aí um reloginho aí. Ó, que dó, hein? Ó, tá faltando as borboletinhas aqui atrás. É, vou deixar ele assim mesmo, não vou limpar, não. Queria ver só a marca dele ali, mas eu não tô conseguindo ver lá. Tá muito, o vidro tá muito riscado, o vidro. Roginha tá ruim de vista, hein? Tem um nomezinho, West Técnico. Olha lá, West Técnico. Tá escrito lá, West Técnico. Tá aí, a gente descobriu a marca lá. Mas que legal, hein? Quem já usou um reloginho desse aí de corda aí. Ó, não tá funcionando mais. Quem usou um reloginho de corda, deixa aí nos comentários aí. Que legal, mas isso é importante, né? Resgatar a história do local aí, ó. Já encontramos objetos aí. Com o nosso aparelho aí. Alô? Vamos lá, pessoal. Legal, hein? Aí, amigo Sinalca. Bateu um sinalzinho aqui. Opa! Desligar aqui, que nem que oferece. Aí, Michel Nautas, mais um objetinho resgatado aqui. Nada do canivete, mas estamos achando bastante coisa legal aí. Olha aí. São Francisco, protege-me. Uma imagina de São Francisco, só que aqui tem outra imagem aqui, né? Só não sei quem que é a imagem do lado. Vamos ver quem que é os católicos do vídeo aí, ó. Ver quem que é a imagem certa ali, que tá do lado ali de São Francisco ali. Tá bom? Fica o comentário de vocês aí. E vamos para as caçadas aí. Vamos lá. Mostrei do sinal aqui, hein? Bateu um sinal de bronze, pode ser moeda. Tá passando 22. Bateu um sinalzinho forte aqui. E aí, Michel Nautas, saiu na primeira passada já, hein? Olha aí, ó. Será que é isso daí? Peça de... Com certeza é peça de casa aí. Fica o comentário de vocês aí, ó. Deve ser aquelas peças que seguram a lustre. Tem um ganchinho aqui em cima, ó. Tem uma rosquinha, então... Com certeza isso aqui é... É peça aí de... Daqueles lustros que ficam pendurados dentro da casa. Ou talvez não, né? Pode ser outra coisa. Fica o comentário de vocês aí, ó. Que legal, hein? Vamos lá, pessoal. Vamos resgatar a história. Vamos atrás do canivete. Nada do canivete ainda. Vamos lá. Mais um sinalzinho aí. Vamos ver o que que é, hein? Peguei uma terrinha dura, hein? Peguei uma terrinha dura, hein? Aqui ainda. Vou tirar essas matas daqui. Esse tá mais fundo. Ó, o rei está fundo, gente. Tem uns que saem tão fácil e tem uns que são difíceis. Vamos ver se já... Saiu, né? Aí a Michelautas tá aqui ainda, hein? Opa! Tá aqui isso? Deixa eu ver. Não. Não, essa aqui é uma pedra. Achei que era. Opa! Já apareceu aí, meu internautas. Olha aí. Nosso material já apontou aí. Que legal aí, olha. Eu já achei vários estribos já, mas... Nessa coloração aqui, eu nunca achei. Que linda peça, pessoal. Olha só. Tava fundo, deu um pouco de trabalho aí, mas... Tá aí, ó. Tá resgatado aí. Isso que importa, né? É uma espora aí que vai atrás da... Pé do cara que vai andar de cavalo. Olha aí, gente. Que legal, hein? Tá aparecendo a espora lá do seu aparecido lá do... Do vídeo lá do cachorro que desce o rio. Seu aparecido ali andava assim. Tinha uma espora dessa aqui. Que legal. Bela espora aí, ó. Fica o comentário de vocês. E... Eu não sei que material. Esse deve ser aço e nox, alguma coisa. Mas eu nunca tinha visto. Nesse material aqui é o primeiro que eu acho. Falou? Fica o comentário de vocês aí, ó. Vamos pra caça aí. Aí, pessoal. Mais um sinalzinho. Fala o que a gente não mostrou pra vocês aí, né? Tem muita coisa que encaixando aí no almoço. Tô me achando muito ferroso. Vamos ver. Esse não, o que é esse? Não saiu ainda. Opa! Não é madeira. Tá mais pra cá um pouquinho. Opa! Não acredito. Se é o que eu tô pensando aí, ó. Dá uma olhada aí, amigos cenautas. Eu acho que é... Eu acho que é um canivete. Não sei se é o que ele perdeu, né? Que ele não mostrou a foto pra nós, mas mostra aí, ó. Aí, amigos cenautas. Vou tirar um pequeno terra de cima ali, ó. Mostrar melhor pra vocês. Encontramos um canivete aí. Não sei se é o do... Do Sandro aí. Olha aí, ó. E é um canivete mesmo, hein? Olha aí, amilternautas. Que legal. Olha aí, ó. É um canivetinho antigo. Que ele falou que é um canivetinho antigo. De estimação do pai dele aí. Que deixou aí pra... Pra família. E esse aqui é antigo mesmo, hein? Não sei se é. Tem aqui o nome aqui. Esse tem o nome. Vou puxar o zoom aqui, pessoal. Pra gente ver se fala o nome pra vocês correto aí. Que vale a pena, viu? O canivetinho é antigo aí, hein? A gente conseguiu ele... A marca ali tá escrito Ibrape ali. Talvez não seja o canivete que nós estamos procurando. Mas vamos entregar pra ele lá pra ver se é. Se não for, temos que continuar procurando aí, né, pessoal? Só que em cima aqui que ele deu uma corroída só aqui. Mas é legal, hein? E quem gosta de chupar um limãozinho também aí, ó. Olha o pezinho de limão aqui atrás, gente. Tá carregado o pezinho de limão aí, ó. Que lindo o pé de limão. Olha aí, ó. Muito limão aí, hein? Vamos lá, pessoal. Vamos continuar nosso trabalho aí. Até mais. Vai ter um sinalzinho meio ferroso aqui também. Acho que tem um pezinho de mandioca. Quem não conhece o pezinho de mandioca aí... A gente que come mandioca e não sabe o que que é, né? Da onde que é a árvore? Ó, opa, já saiu aqui. Aí, ó. Saiu mais um objeto aí, amigos sinaltas? Deixa eu pegar. Dá uma limpada pra vocês aí. Que eu tô reconhecendo isso aqui, hein? Meu pai tinha uma dessa aqui. Era mais antiga. Cabo diferente de osso. Não era assim. Mas meu pai tinha uma dessa aqui. É uma navalha, né? Não sei aonde vai a gilete aqui. Opa. Eu acho que é aqui mesmo. Solta aqui, ó. Vai a gilete. Eu acho que é isso, hein? Fica o comentário de vocês aí. Eu acho que isso aqui faz parte de uma... Da navalha. Aqui, ó. Aqui, ó. Abriu aqui, ó. Então soltou aqui, abriu. Então a gilete, quando você comprava, tem dois buraquinhos. Então encaixa aqui, ó. Coloca ali. E essa pecinha aqui, se eu não me engano, é pra travar. Vê se o ginho tá certo aí. Deixa os comentários de vocês aí, ó. E essa aqui vai e trava a gilete. Então quem não conhece uma navalha, fica aí o comentário. De vocês aí. Uma navalha. E quem não conhece o pé de mandioca. Uns chama de aipim, né? Outros chama de mandioca. Então tá aí, ó. Pézinho de mandioca. Belo achado. Mais uma peça aí. A gente vai falar lá com o Sandro, lá pra ver se aquele canivete é o dele mesmo. Se não for, a gente vai ter que voltar de novo aí. Falou, pessoal. Vamos lá então pros achados aí. Bela peça aí. Fica o comentário de vocês aí. E aí, amigos cenotas. Belos achados aí. Mas tivemos uma notícia não muito alegre. Aí, ó. Nós achamos esse canivete, então não é ele, então, né? Não, não é esse aqui. Bom dia, boa tarde. Não é esse aqui o canivete, né? Mas, como de sujinho, ele vai continuar na captura. Procurando o canivete original, né? Esse aqui. Não é o nosso canivete. É antigo, mas não é ele, né? Não, não é. Mas vamos tentar na próxima vez agora. Então, pessoal. Tá aí. Achamos bastante coisa. Bastante coisa legal aí. Uma imagem bonita também aí. Família aí religiosa, né? Bastante. Família bastante religiosa. Fiquei com esse belo cenário. Vamos voltar de novo aí, né? Quem sabe na próxima vez o Ginho tenha mais sorte. Falou? Obrigado aí, amigo. Feito. Obrigado. Até a próxima. Vamos lá, pessoal. Até mais.